Fala amigo do Abastão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, vídeo de hoje Atualizações das embarcações, aqui é o que estão em montagem, embarcação mudou de cor Chegou embarcação nova, embarcação ficou pronta, foi embora Muita atualização que tem aqui, fazia tempo que eu não fazia só aqui da parte da montagem né Dia 12, tem que trabalhar né, então eu vim aqui, pelo menos eu tive que vir Então bora logo fazer esse vídeo, bora dar uma olhada Então amigo do Abastão, vamos começar aqui Embarcação, o que aconteceu Lucas, com a embarcação aqui, mudou de cor? Mudou Teve que mudar de cor, as embarcações eram branquinhas né, questão de adesivagem e tudo Aí teve que mudar de cor, essa é a vida, é a vida que as vezes acontece Então foi tudo isolado, tá aqui ó, ainda no mesmo lugar, os boras bombordam, tudo foi isolado Desmotor ali ó, o motor foi colocado a capa, isolado a rabeta certinho E foi pintado, pintou desse verde, não sei direito a cor, mas é o verde, verde exército vou falar assim né Bem parecido verde exército Ainda bem que pelo menos a carretinha manteve a cor preta né, sua cor preta Até porque carreta, a carreta não pode ficar trocando de cor muito fácil não tá Porque cada chassi batido, é uma cor de carreta Então se você pega sua carreta, compra ela com chassi batido vermelho E vai reformar e pinta de outra cor, vai dar BO, vai dar BO, pode ter certeza Então tá aqui os barquinhos pintados, eu não vou dizer, não vou tirar isso aqui, nada aqui não ainda Porque não sei, vai que tem que fazer uma faixa de pintura, alguma coisa, já deixa isolado bonitinho né Olha quem veio lá de trás, não sei se vocês já tinham visto lá atrás na pintura Sim, estava lá atrás, por quê? Estava esperando o motor da Yamaha, sim Era um motor grande da Yamaha, um 250 E agora que vai começar, vai chegar finalmente tudo né Então agora vai começar a brincadeira nessa embarcação Finalmente apareceu aqui Finalmente o motor vai dar as caras né Lógico, ainda não deu as caras, mas uma hora vai aparecer aqui E tá aqui, essa é uma, lembra aquela que a gente fez aquela proa Chama-se proa americana Aqui ó, vou tirar isso aqui que você é da pintura Isso aqui chama proa americana, apelidada de bico de pato É um estilo de proa, né, bem pintado de embarcação É um estilo de proa lançado Que, cara, vou te dizer, é muito funcional pra embarca e desembarca, não vou mentir não Atrapalha a navegação alguma coisa? Não É, se for olhar, joga menos água pra dentro Porque corta a água e bate na proa e cai né Então, funcional Lógico, tava um tempinho na pintura, mas tá, tipo assim Tirando sujo aqui né, depois que der uma lapada, uma limpada Vai ficar zero Zero, zero Vai pôr o motor 250 Aqui a gente tem uma semi-chatinha Foi, já tá pronta Pronta não né, falta só fazer aqui um Um acabamento pra pôr nos cabos Mas tá tudo no lugar, já tá aqui É, já tá aqui a caixa seca no lugar Já tá o acrílicozinho do comando Já tá o painelzinho do bichinho Tá aqui, é, as luzes de boracha, bomba de porão Cabo de direção Mastro Já tá tudo aqui no jeito da semi-chata Foi montadinha, bem simplesinha, mas já tá montadinha Pronta pra receber o motor Tá com popa de 15 polegadas Popa de 15 polegadas Quarentinha dois tempos, tá bom? Quarentinha dois tempos Um barquinho desse aqui, bem bonito Merece um quarentinha dois tempos, tá? Então bora ver o que mais a gente teve de atualização Esse barco aqui já tá montado É, na verdade não, falta só por som Mas esse aqui falta só por som Esse barco aqui Sim, é uma V-Max Legal que a gente vai conseguir ver É uma V-Max de 7 metros De comprimento Dois e vinte de largura E tá equipado, sabe com o quê? Tá equipado com o quê? Cliente escolheu Nós Ouviu o cliente Um 115 Pro XS Ai, Luca, não era pra pôr um 150 e tal Quem manda é o cliente, amigo Foi colocado 115 Pro XS E a gente vai conseguir ver um pouco, né? O desempenho dessa motorização aqui, né? Nessa embarcação posteriormente Mas isso aqui, tudo no detalhe Embarcação, tudo no jeito Com 115 Pro XS Isso aqui já tá toda montada Isso aqui realmente está toda montada Não falta nada Vai só pôr Vai só colocar agora a parte de estufamento Capota Manete tá no lugar O volante põe É a última coisa que a gente põe o volante Se você vier Ah, Luca, cadê o volante? O volante põe por último Porque se a pessoa quiser trocar Muitas vezes a pessoa troca o volante A gente nem bota Porque dá um trabalho em tirar Tá com o somzinho Tudo no jeito Está com noventinha Tá? Beleza Veio uma lá de trás Veio uma slim Lá de trás Uma slim aqui Só pra tirar esse tecido aqui Tá separado Mas veio esta slim Lá de trás Slim Que eu gosto muito desse estilo que ela ficou Porque o que acontece? Primeira coisa Eu adoro barco Que fica assim ó Clean Plataforma Plataforma É um barco que vai ser É uma lancha né Que vai ser utilizada logicamente pra pesca ó Todo acabamento e design de um mais slim Porque realmente ela é uma slim Ela tem formato de mais slim Tem a estrutura de mais slim Amanhã é comando único E daí meu amigo Não é obrigado a ter dois comandos pra ser uma lancha? Está aqui Toda bonitinha No jeito Vai começar a montagem também Isso aqui já está pronto até o estufamento Se eu não me engano Dessa aqui Ó No jeitinho aqui E aqui do lado a gente tem uma embarcação que está prontinha Prontinha Aprontou Aprontou Porque estava demorando de chegar isso aqui ó EVA Estava demorando de chegar Sai papel Deixa eu mostrar aqui melhor Estava demorando de chegar o EVA Pra dar um charme na embarcação Ela fica com papelão assim tá Não é por descuido não É pra não ficar sujando o piso E olha só O design O detalhe que dá ó Deixa eu mostrar aqui ó Olha a embarcação Aí você vem aqui pra dentro Olha aqui ó Com piso Todo detalhe que ficou Está montada já Essa aqui já está pronta Só dar um trato Uma limpeza e tchau Geoleira térmica Para-brisa no lugar Acabam indo para-brisa Volante É a volante sempre põe por último Está aí o volante Toda já no piso No jeito Plataforma zona Olha o tamanho desta plataforma Senhores e senhoras Olha o tamanho desta Plataforma hein Gigantesca E está com Trezentão Isso aqui mano amigo É motor Suficiente Para essa embarcação Ser uma nave E ter motor sobrando aqui E aí falta só Falta só eu trocar Essa hélice Está com uma hélice muito grande Para ela Mas isso aqui ó Ficou bem bonito A embarcação no detalhe Já está com capota Vai aprontar E tchau A gente é doido Para mandar embora As embarcações A gente não gosta De ficar com embarcação Aqui não gente Eu sei quando vocês vêm aqui Que gostam Tipo assim Alguém quer ver um orçamento Quer ver uma embarcação Pronto Mas é difícil Tipo aprontou Ontem Aí Não aprontou ontem não Aprontou hoje Acabou de terminar de pouca volta Aí tipo Já vai embora Então você vindo aqui Uma semana Provavelmente ela não está mais aqui Aqui a gente tem uma VMAX Que está montando né Eu não filmo muito pessoal Para aparecer Porque eu não sei Se essas pessoas aqui Estão devendo né Danado Aí não dá para filmar E mostrar na internet O que eu falo o nome É que está lindo Não Teu nome não é esse Aí está aqui o barquinho Montando esse aqui né Colocando a capota Tudo Colocando Estufamento está pronto Vai colocar o estufamento Duzentão Bonito Essa aqui tem uma passagemzinha No corredor Do jeito Duzentão E aqui do lado A gente tem uma chata Chata simples Que está montando Vai pôr o motor dela E ó Já está aqui no detalhe Vai pôr só a caixa de direção Está ali o painel Tudo Parte aqui atrás Chave geral Bomba de porão Já está tudo no jeito É uma semi-chatinha diferente Ela é 5,5 Luiz Boras Pomborda aqui né Ela é 5,5 Legal de mostrar Porque cara Eu estou muito afim de andar nela Porque Semi-chatinha de 5,5 Com Com um quarentão E se eu não me engano Vai pôr um quarentão Mercury Três cilindros Aí vai correr Mais alguns barcos Pintados Foram repintados E tem um bote aqui sim A gente está trazendo barco Até para cá na montagem Não está sobrando espaço Mas lá A gente vai tratar Colocando os barcos E vai montar aqui Onde era a parte da solda Onde era uma equipe de solda Aqui ó Um barquinho Botezinho Aqui ó A ideia Vocês que perguntam de cor Aproveita para ver os vídeos Já decora a cor que vocês querem Já decora uma cor Estilo de cor Bote sul-limões Esse aqui é um bote sul-limões raiz Bote sul-limões raiz Aqui Simples A única diferença é que ele tem um fundo de 3mm Aí é só aproveitar o vídeo Aqui os nossos 1 milhão de mascotes Que a gente tem Tá bom Piatinhos comportados Esse aqui é um nero Nero né Safado Nessa fada Safado Isso aqui é safado Meu Deus Dá um oi para a galera Ganhar muito like Dá um oi aí Vai dar bom Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês Mostrando um pouco a atualização dos barcos Aqui na parte ainda somente da montagem Tem parte de fabricação Estamos mexendo no catamarã? Não Não estou mexendo no catamarã Uma hora sai Uma hora sai o projeto Não fiquem ansiosos por isso Eu já Não vou dizer que desisti Mas Eu já sei que vai demorar Então Manda um vídeo para o seu amigo Aquela pessoa que gosta de ver um pouco do mundo naval Informações Curiosidades Um grande abraço Vocês já sabem né Vá com a mais forte E vá de titã Deixa um like mano Estou no feriadão aqui trabalhando Poxa vida E vá de titã